Olá, Radar entrando no ar aqui na TVE e também no www.tve.com.br E durante o final de semana aqui em Porto Alegre acontece a Parada Gráfica Eu converso daqui a pouquinho com o ilustrador Nick Neves sobre mais essa edição Que é uma feira, na realidade, de publicações independentes A gente vai ficar sabendo mais sobre isso daqui a pouquinho A dar de hoje traz também informações sobre o financiamento coletivo Do novo disco da banda Similares, lá de Bagé E quem toca ao vivo por aqui, lançando seu primeiro CD É a banda Gautama, de São Leopoldo Vamos de som! Intensamente o ar poluído E o universo mentalmente colorido Um oceano e água azul É o que faz eu viajar no meu futuro Penso em ser alguém Com dom de monja antigo Penso em te dizer Os segredos de amigo Esse mar que me conquista E verbaliza tudo o que eu não posso falar Nessa grama eu deito tranquilo E sinto toda a energia nesse ar E é vital, eu sei que é vital A calmaria que invade o meu ser E é vital, eu sei que é vital A luz do dia amanhece com você E eu vou chegar aí E te encontrar Fazer feliz Eu vou te carregar Te fazer sonhar Como eu sempre quis E a energia desse meu Deus Me leva em frente e agradeço todo dia O mestre Cosmos Que transmitia A loucura e a paz que alucina E a minha mente não precisa de muito O que importa é um pouco de barulho Meu instrumento, meu movimento Aquela onda que quebrou no pensamento Firmamento e água me fazem viajar No tubo de onda Que vejo no seu olhar Eu vou chegar aí E te encontrar Fazer feliz Eu vou te carregar Te fazer sonhar Como eu sempre quis Eu vou chegar aí Eu vou te carregar Vou te fazer feliz Vou te acariciar Te fazer sonhar Tudo que eu sempre quis Tá aí então Essa é a banda Gautama Tocando ao vivo Beleza rapaziada? Beleza Tudo certo Daqui a pouquinho a gente bate mais um papo Agora eu queria chamar aqui A presença do meu amigo Nick Neves Que vai chegar aqui Pra falar pra gente Um pouco sobre O que vai estar rolando Nesse final de semana Né? Aqui em Porto Alegre Lá no Museu do Trabalho Que é a Parada Gráfica Pode chegar Nick Beleza? Beleza Nick é velho amigo De longa data Tocou na primeira formação Da Groove James Era baterista Grandes momentos Grandes momentos Lá na Famecos Anos 90 Fica só entre nós aqui Tudo bem Os anos 90 estão de volta Estão de volta E o Nick está aqui então Pra falar sobre a Parada Gráfica Que vai estar rolando Esse final de semana Né Nick? Lá no Museu do Trabalho Isso Esse fim de semana Sábado e domingo Tem a Parada Gráfica Que quem não foi Nas outras duas edições Que foi Foi um sucesso na real Ano passado Nesse mesmo Nessa mesma época do ano Em agosto Teve Eu acho que uma visitação De torno de 5 mil pessoas Cara No museu Então era uma circulação Constante de gente Pra ver O número de publicações E gente do Brasil todo Que trazia fanzines Camisetas Cartazes Livros Pessoal Pra quem não conhece O Museu do Trabalho Ele é bem grande Tem várias partes lá E a Itaú Feira vai estar Por todos os locais Né? Tanto na parte de teatro Ali que tem um palco De espetáculos Eu vi que vai ter Movimentação por todo o museu Né? Vai ser um museu inteiro Sim, né? Na parte principal A sala, digamos De exposição Vão estar o pessoal Que faz zines Publicações independentes E pequenas editoras Vai ter o núcleo central Onde vai ter oficinas De gravura E vão ter oficinas Também de serigrafia De quadrinhos Oficinas pras crianças Também Quem quiser levar A pesada pra No domingo Vai rolar Uma oficina de carimbos Bem massa Que legal Durante a tarde E no teatro Vai ficar também Muita gente também Com zines Mas também material Diferente Pessoal que tem Às vezes cartaz de serigrafia Chá da Lu Ah, que legal Teve por aqui já Um pouco tempo atrás Tem uma galera muito boa Todo mundo que está ligado Não só em publicações Mas também Arte urbana Eu acho que É um espaço É um momento Interessante Que está rolando No Brasil O que dá pra destacar Dentro da programação Que vai ter Da parada esse ano? Olha, eu acho muito legal Que sábado Vai ter Uma conversa Com a Bia Bittencourt E a Bia E também Um parceiro nosso Também Que tem a Que tem a Feira Dente Lá em Brasília Eles vão estar falando Sobre a cena Das publicações independentes E essas feiras Que estão rolando No Brasil todo E eles vão estar falando Sobre isso Às sete da noite No sábado Ela é uma mina Muito massa E conhece muito Sobre Sobre o que está rolando Nessa cena De publicações A Feira Plana É um evento Monstruoso Que rola lá em São Paulo Então vai ser legal De ouvir ela falar É uma pessoa muito legal Também Legal E como é que foi a seleção Dos artistas Que fazem parte da parada Esse ano É uma coisa É independente Se tem que ser Artista independente Ou não necessariamente Como é que funcionou A seleção É sempre difícil Porque todo mundo Quer fazer parte A gente tenta Fazer com que Todo mundo Tenha o seu lugar Na parada gráfica Mas só que É claro que A gente prioriza Quem está Quem lida com fanzine Quem tem publicações Pequenas Não grandes editoras Porque às vezes A pessoa tem uma editora Ou uma proto editora E quer participar Ou ela só quer Vender produto Mas não é essa a ideia A ideia É uma divulgação Do meio impresso É uma divulgação Dessa Dessas novas publicações Novas formas De mostrar O meio impresso Legal, legal Então vai estar Rolando a festa de lançamento Sexta-feira, né, Nick? Sexta tem uma Tem uma festa de noite E o que é a Máfia Líquida? É um grupo Muito Muito especial De artistas Quadrinistas De São Léo E eles vão estar Com uma exposição Que vai estar abrindo Na sexta-feira Então dá pra emendar o programa Dá pra ir na abertura Da exposição às sete Que vai ser no Solar da Coruja Lá na Riachuelo Pra quem não sabe Lá no centro E vai ter essa abertura Da exposição da Máfia Líquida Que dá pra conhecer o trabalho Dos caras E de noite complementar A experiência completa Que vai ser a festa Que vai ser no Papilão No Papilão? É, isso aí Antigo Papilão? Exatamente Tá certo, cara Lá na Venâncio Aires Perto da Oswaldo Aranha Então Pacote completo Máfia Líquida E quem quer saber mais Sobre a programação Tem disponível na web Alguma coisa? É, eu acho que o melhor jeito É olhar o Facebook Do Museu do Trabalho O Museu do Trabalho Tá colocando todas as informações Então tem que procurar Museu do Trabalho De Porto Alegre E vai estar tudo por ali Beleza Beleza Nick, muito obrigado Prazer em te ver O cara viaja o mundo É ilustrador Dos melhores do Brasil Não é porque é meu amigo Mas é mesmo E o cara tá aqui Agora tava viajando o mundo Agora tá aqui fazendo Essa curadoria da Parada Gráfica Boa alternativa Pra quem tem publicações Independentes E quer participar E quer divulgar O seu trabalho também Nick, valeu Vamos de som, Gautama? Vamos embora Música chamada Iemanjá Hoje o sol Me acordou De repente Eu vou navegar Vou abrir minha mente Filhos de Já É o meu povo lá fora E eu vou levantar Pra jogar a conversa fora Eu peço para Iemanjá Iemanjá Me abençoar agora Deixo tudo que for passar Que for passar Eu sei que isso um dia melhora Simbora Pode dizer Que acordou e tá tranquila Que vai navegar Vai seguir a sua vida Filhos de Já É o meu povo lá fora Eu vou levantar Pra jogar a conversa fora E eu peço para Iemanjá Iemanjá Me abençoar agora Deixo tudo que for passar Que for passar Eu sei que isso um dia melhora É Iemanjá Me abençoar agora Deixo tudo que for passar Que for passar Eu sei que isso um dia melhora É Eu sei que isso um dia melhora 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 Pode dizer Que acordou e tá tranquila Que vai levantar Vai seguir a sua vida Se ajoelhar Pra fazer mais um pedido Pra ter mais paz E mais fé no seu abrigo Eu peço para Iemanjá Iemanjá Pra abençoar agora Deixo tudo que for passar Que for passar Eu sei que isso um dia melhora Eu peço para Iemanjá Iemanjá Pra abençoar agora Deixo tudo que for passar Que for passar Eu sei que isso um dia melhora E eu Eu vou pedir pra navegar Encontrar meus amigos É um só Deus É um só Já E eu já tô mais tranquilo Eu peço para Iemanjá Banda Gautam ao vivo aqui no Radar Gostei da música, pessoal Legal, legal Não sei se é porque eu faço aniversário no dia de Iemanjá Mas de repente pode ser também, né? Pessoal que se liga aqui no Radar Já ouviu falar do ponto de cultura Afro-Sul Odomodê aqui de Porto Alegre Por lá acontecem muitas oficinas Atividades abertas ao público Também shows de bandas Como a Maraca do Truvão Que tem uma parceria forte com o espaço Só que acontece que as chuvas dos últimos dias Aqui no estado Destruíram parte da estrutura lá do Odomodê Que precisa agora da tua ajuda Para construir esse lugar tão importante Para a cultura Afro aqui do Rio Grande do Sul As doações podem ser As doações pelo Catarse Podem ser feitas de R$ 20 a R$ 300 Depende do bolso de cada um, né? Então, bora lá ajudar Olha lá como ficou Ficou realmente complicado, né? Pessoal, é um espaço muito, muito importante Para a cultura Afro E para a cultura de um modo geral A cultura gaúcha, né? Então, quem puder ajudar Está aí, está feito o convite Na volta do intervalo tem mais música Com a banda Gautama E o financiamento coletivo A gente vai falar sobre isso Do novo disco da banda Similares Lá de Bagé Não sai daí De volta com o Radar aqui pela TVE E agora tu confere uma agenda de shows Que rolam aqui na capital E também pelo interior do estado Curte aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E o Gautama, o Siddhartha O próprio Buda Ele é um príncipe Que foi em caminho da iluminação E a gente Tá nesse mesmo caminho Nessa busca de crescimento espiritual Que é o assunto Que a Gautama procura trazer Nas letras principalmente Que legal Que legal É uma busca mesmo né Não acaba nunca o caminho né E o bom é caminhar mesmo Tá certo Vamos curtir mais um? Vamos lá Meu bom então Vamos lá São mais show com a Gautama Ao vivo aqui no Hadar Cibola E é mais um dia que vai começar Pegou a bagagem É rua me esperar Tantas pessoas que ali já passam Já fazem parte É meu cotidiano Se eu pudesse saber sua história É um sorriso É um cumprimento E é uma conversa Que começa agora Mas vejam só Todos estão conversando Oh meu bom Se eu pudesse te falar Das coisas simples Que aprendi lá fora Depois sucesse uma oração Pra agradecer A Nossa Senhora Nossa Senhora A Nossa Senhora Se pelo menos rolasse um bom dia São importantes no meu dia a dia Uma palavra faz a diferença São tantas vidas para descobrir São tantos sonhos São tantos sonhos Diferentes crenças Todos caminhos Por assim Seguir Oh meu bom Se eu pudesse te falar Das coisas simples Que aprendi lá fora Depois sucesse uma oração Pra agradecer A Nossa Senhora A Nossa Senhora A história de um dia começa diferente Minha gente Você abre sua mala Abre sua mente O que guarda no coração São as experiências De novas pessoas Que ainda virão E esse é o trem da vida Pode sentar Mas esteja preparado Para a estação Que você pode descer Ou que você pode parar Ouse falar o que sente Ouse pensar Naquilo que esconde Dentro do seu inconsciente Isso é tudo tão profundo Então tente se dar Como presente E agora o poder de ter fé De conseguir carregar Em seu coração Uma nova história Dar bom dia A uma nova opção Uma nova amizade A um novo sorriso Não há preconceitos Apenas novas pessoas Com novas histórias E assim Seus velhos amigos